Ah, ha, 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 ha! Sou sabotagem em um bom lugar, se constrói com humildade É bom lembrar, aqui é o próprio sabotagem Vou seguir sem pilantragem, vou ar, provar No Brooklyn, tô sempre ali, pois vão seguir com Deus e enfim Não sei qual que é, se me vê Dom Red, quinta, cara, pet O piorio vem descendo lá na corde feve E clack em podcast, brex Só de arma pesada, inferno e massa Me violentando a minha quebrada, basta Meu rei desprezo em cobrar sangue bom Boa ideia quem tem, não vai tirar a ninguém Meditei, mandando som Com os irmãos da fundão, volta ao canão Se os homens vêm, espaço grandão Rap é o som, e bora lá no morro Só louco, a união não tem fim Vai moscar, se envolve, jão Já vi seus pivete, dizer que rap Quer curtir, convite, fortalece Não esquece, quem conflui é o mestre, basta Quem longe for, bem compudou Lutou pra conseguir forte dor Tem que se depor e não voltar, sujou Bem-vindo ao inferno, aqui é raro Eu falo sério, pecados, anticristo, imortal Fatifaria, e meu, vai batalhar Tens as sortes, seja forte Só destino aqui resolve, paulé Cabulinho, só saudade, vez da vida Por aqui, de mente a vida, sem mentira Com malícia, me passou, lição de pinto Bom lugar, te encontrói Com humildade, é bom leitar Aqui é o amor, no sabotagem Você que sempre lembra, de bom honrar Provar, no brugue, tô sempre ali Os loucos seguem, quando eu venho Pensaram assim, gostavam mais de ouvir e aprender Até que, fatalidades, com certeza E é o seguinte, sempre assim Maquia velha e que maldade Se percebe aqui, cuidado, é falsidade Estupim, dois mil graus, é ser sobrevivente E nunca ser fã de canalha A luta nunca vale, é experiente É santo, amar o apirito, o pobre sofre mais simples A chave é ter sempre resposta Aquele que infinge a lei na PIT O pobre tratado como um cafajeste Nem sempre, polícia que respeite Alguém em casa invade A sopa ou fala baixo ou você sabe Maldade, uma mentira deles Dez verdades Momentos ocular, é respeito Estilo um cofre, só leva os mortes Filhos do vento, super-homem A cada vez tem um ladado atrás do poste A sopa ou não, não é capaz Dez verdades, uma mentira Vá, você sabe o que tem um ladado atrás do poste Mas não é capaz É o que tem um ladado atrás do poste Que teve que desistir É o que tem um ladado atrás do poste Pensando no futuro, vivendo no presente Há três tipos de gente Os que imaginam o que acontece Os que não sabem o que acontece E nós que faz acontecer No bolo glacê Unido a gente fica em pé Dividido a gente cai Quem falha cai Bumbini, bye, bye, bye A colaboração no som é a carta na mesa Aqui rima Black Island, Sandrão É leão, sabotagem, a vontade Na balada desde ontem à tarde A habilidade é o álibi No beat, canja man, Zé Gonzalez Quem tá no erro sabe Cocaína no avião da FAB Ninguém vai deter o poder O crime, dele é crime De Niterói, SP, PHD, THC No país de FHC Dream Team da rima Essa união me dá autoestima Mestre das armas, do microfone a escrima Vê se me entende O estudante aprende O professor ensina O verbo que fortalece como vitamina Contamina da nova velha escola Como o vírus é bola Piat, rebola Se controla com humildade É bom lembrar Aqui é o mano, sabotagem Vou seguir sem pilantragem Vou honrar, provar No Brooklyn, tô sempre ali Pois vou seguir com Deus Sobreviver no inferno A obsessão é alternativa Eu quero o lado certo Brooklyn, sul, paz eu quero Prospero Eu vejo o fim pro abandono Seixão rolando Seixão rolando Obrigado.